Música Daqui a pouco o governador sanciona a lei que trata da prevenção e proteção contra incêndio no Rio Grande do Sul. E quem fala sobre isso agora é o Coronel Evilton Pereira Dias, que é comandante do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Muito bom dia, Coronel. Bom dia a todos. É uma satisfação estarmos aqui. Então, Coronel, que mudanças devem acontecer com a aprovação desse projeto? Essa legislação vem principalmente colocar responsabilidades para toda a sociedade, que estava um pouco em dúvida. Ela coloca bem para o ente público, seja prefeituras e corpos de bombeiros, assim como para o proprietário. Agora, quando é que essa lei deve entrar em vigor? Ela sendo promulgada na data de hoje, ela entra, começa a valer a partir de hoje. É claro que isso para prédios a construir. Os prédios antigos terão a validade para cinco anos e dentro da regulamentação que nós pretendemos fazer futuramente, colocar cada sistema de prevenção dentro desses cinco anos. Talvez algumas coisas sejam exigidas dentro de um ano ou seis meses. Essas mudanças, então, elas se restringem apenas aos prédios? São prédios que são comerciais e a partir de quatro andares. E os residenciais, houve alguma mudança? O residencial, ele é abarcado por essa legislação a partir de quatro andares. Residências unifamiliares não são abrangidas pela legislação. Agora, essa mudança que acontece na lei, ela, na verdade, acontece em função da tragédia que aconteceu na Batequiz, em Santa Maria, ou ela contribuiu para isso? A tragédia que aconteceu na Batequiz, ela vem a contribuir porque nós temos uma legislação de 97, que o Corpo de Bombeiros sempre solicitou, sempre interagiu com a sociedade para tentar haver mudanças, que é uma melhoria, uma construção. E nisso a Assembleia Legislativa foi uma parceira muito grande, junto com as entidades, tipo FAMURS e outras, junto com o Corpo de Bombeiros, construir essa legislação. Agora, vai haver algum prazo para que as pessoas se preparem para se adequar a essa nova lei que entra em vigor? Como eu disse, cinco anos para os prédios existentes, mas para os prédios a construir, a legislação é imediata. Agora, comandante, a Operação Golfinha foi lançada no fim de semana passado, já passaram-se praticamente mais de sete dias, mais de uma semana. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação rápida aqui de como está sendo esse início de verano. Nossa, a Brigada Militar se prepara durante todo o ano para essa operação, que é uma das maiores a nível de Brasil. Nunca em outros lugares se reúne um contingente tão grande. Mas o que nós temos avaliado é que, como é uma característica dos outros anos, o pessoal aproveita um determinado dia para ir com muita intensidade. Nos locais que não estão protegidos por salva-vidas, nós tivemos oito mortes nesse final de semana. Isso é muito preocupante. Então, nós orientamos a toda a população que tome alguns cuidados, principalmente com crianças e adolescentes, que sempre sejam monitorados. Agora, qual é a faixa etária de mortes? Mais ou menos o que? Jovem? Nós temos de 80 a 13 anos, nesse caso das mortes. Mas nós temos uma estatística que, principalmente no caso de salvamento, no litoral norte e sul e águas internas, são adolescentes e jovens adultos. Então, tá, fica a orientação aí para se cuidar na hora de entrar no mar, entrar no lago, na lagoa. Porque, na verdade, tem pontos aí, né, Coronel? Principalmente as águas internas aí que não têm salvavidas. Então, é preciso ter uma certa cautela. Sim, além da cautela com o próprio local, se não sabe nadar, sempre andar em duplas, no mínimo, e cuidar após ingerir refeições mais pesadas e bebidas alcoólicas. É o que nós temos a observar. Não entra na água, né? Exatamente. Se beber, não entra na água. Exatamente. Exatamente. Sininho só compreender a água. E aí Exatamente. 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 E aí Obrigado.